Olá, este é o LACCURSOS.COM.PR, eu sou o Rodrigo Belmonte e está se iniciando mais uma aula de licitação, exatamente, aula número 8, aula número 8 sobre procedimentos licitatórios, aula número 8 sobre compras e hoje a gente conversa sobre modalidades de licitação, limites licitatórios e prazos do edital de licitação, belezinha? Maravilha? Assusta meu amigão, minha amigona, bom estar com vocês conversando mais um pouco sobre licitação. Vamos lá? Os prazos e as formalidades iniciais de um processo licitatório. O que a gente tem que observar, segundo a lei de licitações, sobre o início de uma licitação? Bom, vamos lá. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada. Fia de regra, todas as licitações vão acontecer na cidade onde está o órgão que está realizando a licitação. Se é um órgão sediado em Cuiabá, estado de Mato Grosso, o local da seção da licitação será em Cuiabá, Mato Grosso. Se é um órgão sediado na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, a licitação vai rolar lá. Essa é a ideia básica da lei 8666. Mas, presta atenção numa coisa, essa lei é de 1993. De lá pra cá, a gente teve muita alteração, em especial o nascimento, o aparecimento do pregão. Exatamente, o pregão, que não tem previsão na lei 8666, embora ele tenha legislação específica, é uma das modalidades licitatórias vigentes no Brasil. O pregão, ele pode ser realizado presencialmente, ou seja, no local da sede do órgão, ou eletronicamente, de qualquer lugar do país. Verdade. O pregão, ele é extremamente interessante. O pregão eletrônico, você que está aí em Natal, no Rio Grande do Norte, pode estar pelo sistema eletrônico do Comprasnet ou do BB Licitações, realizando uma licitação para um órgão sediado, por exemplo, em Curitiba, no Paraná. Aí, essa regrinha aqui, que as licitações serão realizadas no local da repartição, ela perde um pouco o seu efeito. Ela sofre exceções. Por que ela sofre exceções? Porque com o pregão eletrônico, eu posso realizar uma licitação fora do local onde está situada a repartição que está licitando. O pregão eletrônico admite a possibilidade de realização de licitações de forma remota. É, de forma remota. Uma licitação para atender alguém lá em Rio Branco, no Acre, pode estar sendo operada via sistema por alguém que está na cidade do Rio de Janeiro. Sem problema nenhum. Violaria essa regra? Não, não violaria, porque as regras foram harmonizadas, tanto da 866 como da legislação do pregão, e o decreto que regula o pregão eletrônico, foram harmonizadas para tratar desse tipo de situação. Existe um outro ponto mais simples, que está até na Lei 866. Quando houver interesse público justificável, o local da licitação presencial pode ser outro. Digamos que em Cuiabá é necessário realizar uma licitação sobre metrô. Mas aí as grandes empresas de metrô, os equipamentos do metrô, não estão em Cuiabá, estão em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, de repente, eu posso realizar a licitação lá só para ter acesso aos equipamentos que vão ser licitados, para que eu possa ver, para que eu possa experimentar. E aí uma licitação pode sim ser realizada fora do domicílio, mas desde que o interesse público seja justificado. Justificado. E aí posso indicar outro local para a realização da licitação. Então, olha só, para essa primeira regra a gente tem duas exceções. A primeira dela, posso realizar a licitação fora do local da sede? Posso, como exceção, desde que isso seja justificado e seja de interesse público. E a outra situação é o pregão eletrônico, em que se pode realizar uma licitação de forma remota. A pessoa não precisa nem estar no Brasil realizando o pregão. Sim, porque você acessa um site, que é um sistema eletrônico, de qualquer local do planeta, você acessa esse site. Um é do governo federal, que é o Comprasnet, ou Compras Governamentais. E o outro é o Elicitações do Banco do Brasil. Qualquer dos dois sistemas, você pode fazer compras de qualquer lugar do mundo em que você estiver. Bacana, né? Muito bacana isso. Belezinha? Suça? Tranquilhes? Então, a gente já sabe que as licitações devem ser realizadas no local do domicílio, no local da sede do órgão que está licitando. Tem duas exceções. Quando o interesse público justificar, eu posso fazer em outro local. Ou, no caso de pregão eletrônico, eu posso fazer de qualquer local do país. Os interessados, os licitantes, podem ter residência em qualquer local do país. Eu não preciso e nem posso realizar licitações exclusivamente com pessoas que residam no local, na sede do órgão. A pessoa pode estar em qualquer local do país, se ela quer participar. Ela que venha até a sede do órgão e participe. Aliás, colocar cláusulas no edital, dizendo que só as pessoas do local da sede do órgão podem participar da licitação, Isso fere a igualdade, isso fere a competitividade do certame, isso gera a nulidade do certame. Belezinha? A publicidade do certame será dada com o uso de avisos. Avisos de licitação. O que é o aviso de licitação? Olha só, meu amigão. Vamos lá. Quando a gente pensa em publicidade de licitação, logo vem em mente um edital gigante, com 30, 40 folhas. Então, o que acontece? A publicidade da licitação é feita da seguinte forma. Eu tenho um edital, ok? É o edital que eu devo tornar público. Então, eu retiro do edital, eu faço do edital, o que a gente chama de aviso. Esse aviso nada mais é do que um extrato. Ele é resumido, mas ele vai conter a modalidade de licitação, o tipo de licitação, modalidade e tipo de licitação, data e horário em que ela vai ser realizada, data e horário em que ela vai ser realizada, o local, o objeto. Basicamente, essas informações. Posso colocar também a fonte de recursos. É um aviso, geralmente é um parágrafo que sai no diário oficial dizendo, olha, o órgão tal vai realizar uma licitação no dia tal, no horário tal, na modalidade tal, pode ser concorrência, tomada de preço, do tipo menor preço ou melhor técnica, para licitar, sei lá, a construção de um anexo para um prédio público. Pronto. É o resumo, basta. Aí as pessoas interessadas, cientes disso, vão atrás do edital, que pode estar disponível eletronicamente ou disponível fisicamente na sede do órgão. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então, a publicidade da licitação, eu não publico o edital inteiro. Por quê? Porque o edital é gigante. Aí imagina só o tamanho que vai ter o diário oficial, se eu tiver ali, por exemplo, uns 10 editais publicados no diário oficial. Vai ter mais de 500 folhas só de licitação. Não é esse o interesse da administração. Basta publicar um avisozinho com uma simples informação. Os avisos, os extratos, contando os resumos dos editais, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez. Pelo menos uma vez. Eu não preciso publicar três, quatro, cinco vezes. Não. Basta uma vez de publicação, tá? Mas aí eu tenho que publicar em mais de um meio de circulação. Diário oficial, jornal de grande circulação. Olha só. Basta uma publicação, no mínimo, E aí eu tenho no diário oficial, em caso de licitação, Diário oficial da União, em caso de licitação da administração federal, e ainda quando se tratar de obras financiadas com recursos ou garantida. Olá, meus amigos. E aí, galera? Tá gostando da aula do professor? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, faça o nosso supercurso da PGE 2016, para os cargos de técnico e para o cargo de administrador. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício. Nós, aqui do Lá Concurso, preparamos para vocês um supercurso. Um curso supercompetitivo. Se você cumprir as nossas metas de estudos, você vai gabaritar na prova. Detalhe, olha só. O custo de técnico custa apenas R$ 10,25. E o de administrador, R$ 10,30. O melhor custo-benefício. Pode se matricular que você não vai se arrepender. E aí, galera? Esse aqui é o material dessa videoaula que você acabou de assistir. Essa pequena aula demonstrativa. Nós temos muito mais aulas do curso. Então, vai lá no nosso site, láconcurso.com.br. Clique lá em documentos e faça o download da aula. Ok? Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.